Música Boa tarde Boa tarde Tá cheia, não? Nesse horário é sempre assim, mas eu tenho uma mesa disponível lá Por favor, vem aqui Obrigada Então, o que é que eu tenho a você pra você passar lá de tarde no escritório? Me tirar do trabalho assim no meio do dia? Saudade, meu amor A gente tem que fazer uma surpresa de vez em quando Senão fica tudo monótono, você não acha? Não, acho Acho até que você podia fazer isso mais vezes A gente podia almoçar juntos pelo menos uma vez, duas vezes por semana Ah, não, mas assim não pode Tem que ser surpresa Eu tenho que chegar quando você não tá esperando, senão não vale Sei, chegar quando eu não tô esperando Aham Tá bom Bom, vamos pedir que eu não tenho muito tempo também Tá bom Por favor Pois não? O cardápio, por favor Gostariam de fazer o pedido das bebidas agora? Bom, nessa hora do dia uma água sem gás, por favor, pra mim Pra mim também Perfeitamente, com licença Eu não acredito Um instante só, por favor Sérgio Tudo bom? Quanto tempo Minha mãe Oi Eu não sabia que você tinha voltado pro Rio Ah, eu não voltei Eu tô a trabalho Eu vim apresentar um projeto Vem de São Paulo pra tirar os nossos clientes do Rio, não é? Olha, se eu tiver disponível, você podia trabalhar comigo, hein? Ué? Eu vou te dar meu telefone Tá bom A gente fica em contato Boa ideia Ótimo Aparece no escritório, a galera continua mesmo Você tem o telefone? Acho que não Vou te dar também Só um instante Aqui Pá Obrigada Tá bom? Tchau Tchau, um beijo Até logo Tchau Puxa, Alô Há mais de um ano que a gente não se via Deixa eu ver esse cartão que ela te deu Ah, pelo amor de Deus, Alô Você não vai começar Sérgio, me deixa ver esse cartão Você vai fazer um escândalo? É só avisar que eu vou embora agora mesmo Sérgio, se você não me der esse cartão agora Aí sim você vai ver o que é um escândalo Eu não parla com isso Sérgio, eu não consigo te entender Eu aqui cheia de boa intenção Querendo te agradar Querendo te fazer surpresa Puxa Eu deixei de fazer um monte de coisa do meu trabalho Pra passar no seu escritório Pra te trazer aqui Toda carinhosinha Isso tudo pra quê? Pra primeira amiguinha que aparece na sua frente Você me deixa aqui falando sozinha Eu não deixei você falando sozinha Eu fui cumprimentar uma amiga Dois minutos Aham Trocaram cartões Trocaram beijinhos Rezinhos pra lá Rezinhos pra cá Você pensa que eu sou jota, Sérgio? Por que você não trouxe ela aqui na mesa E me apresentou? Por que você não falou Fulaninha, essa é a minha mulher Heloísa Por quê? Conheço há anos Acho até que ela foi no nosso casamento Para com isso, Heloísa Então o caso é antigo, né? Muito pior Não bastava cumprimentar daqui Falar um Olá, tudo bem? Como vai? Ponto Não O gostosão tinha que se exibir Tinha que ir até lá Tinha que dar beijinho Tinha que dar cartão Claro, fazer seu chave, né? Mas você tá cada dia pior Eu não tô aguentando mais Trocaram cartões Vão se encontrar? Vão matar saudades? Como você é ridícula Eu não sei se eu tenho raiva de você ou pena Desejam fazer o pedido agora? Eu mudei de ideia Eu não quero mais nada, obrigado Ah, por quê? Perdeu a fome Com licença Eu perdi a fome e a paciência Sérgio, você não vai me deixar aqui sozinha Você não vai me deixar aqui sozinha, Sérgio Você não vai me deixar aqui sozinha, Sérgio Desculpe, desculpe Você não vai viajar Você não falou nada disso Que negócio é esse? Eu vou pra um congresso em Barcelona Depois eu tô pensando em dar uma esticada até Paris Quando você decidiu isso? Hoje Eu não ia Eu tô com dois trabalhos que me prendem aqui Mas eu tenho como dar um jeito Como que você decidiu isso hoje? Se você nem me falou do convite que recebeu pro congresso Mas eu não te falei porque eu não ia Ah, e mudou de ideia de repente Mudei Ô Sérgio, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo que conversa é essa Eu te avisei, Elô Você tá enchendo meu saco Infernizando a minha vida Escuta, não fala assim comigo E você quer que eu fale como? Olha, não se faça de vítima E nem vem com acessório que eu tô ficando louca Você se sente no direito De mexer com todas as mulheres que passam na sua frente De fazer piadinhas E quer que eu aguente tudo calada Pra mim deu, Elô Eu venho tentando salvar esse casamento Aliás, é a coisa que eu mais venho tentando fazer ultimamente É salvar o nosso casamento Mas você insiste em estragar Em botar areia Você tá me ameaçando? Eu não tô ameaçando ninguém Nem todas as decisões que eu tomo Deixo de tomar Sou contra você Eu também tenho as minhas vontades As minhas necessidades Eu não posso ser como você quer que eu seja Nem tenho como Não, não, peraí Sérgio Então eu acho que a gente tem que conversar mesmo A gente tem que sentar e conversar Porque, Sérgio, não dá pra decidir nada assim Com a guarda no pescoço Sérgio, eu não tenho nada pra conversar com você Não agora Não enquanto você não se cuidar Cuidar dessa sua cabeça Desse seu ciúme que leva qualquer um à loucura E o Theo, onde é que tá? Não vem hoje não, tá de folga Ah, que pena Ai, que sorte Desculpa, meu amor Saiu assim sem pensar Olha, pra mim você vê um uísque e bastante gelo E você? Eu quero uma tacinha de champanhe E depois pro jantar um vinho Que você vai escolher Com licença O seu problema é que você fala essas coisas assim, sem pensar Ah, já passou Você sabe que eu não gosto do Theo Eu nunca gostei Não gostar é uma coisa Eu também não gosto de muita gente Mas daí fazer campanha contra, ter ódio Isso é muito diferente, Luísa Para com isso Eu falo Suas irmãs falam Pronto, eu não falo mais Agora não vamos brigar mais, tá? Eu... Eu fui no Mada, sabia? Que Mada? Aquele grupo Mulheres que amam demais, anônimas Eu... Eu não ia te contar, mas... Então, ah, também o que é que tem, né? Eu fui com a Leila Sabe quem é a Leila? Ah, telefonista Namorada do Rafael Isso Obrigada Nós fomos a uma dessas reuniões Mas... Mas... Não sei, eu acho que não tem nada a ver comigo Aquelas mulheres falando Contando coisas íntimas Teve uma que até chorou Foi emocionante o depoimento dela Mas você... Eu não sei É uma espécie de... Terapia de grupo, né? É uma terapia de grupo Você não acha que é bom pra você, não, Luísa? Você acha que precisa de terapia? Eu acho que sim Bom, eu... Eu devia voltar a fazer análise, né? Que eu abandonei Bom, análise ou essa terapia de grupo O que você tem que fazer É procurar resolver esse problema Esse ciúme doentio Essa obsessão Sabe, sempre desconfiada Sempre de mal com a vida Mas para aí É isso que você pensa de mim? Não, porque você está dizendo Com todas as letras Que eu sou uma neurótica Que eu sou uma doente Pior, uma psicótica Fala abaixo Eu não sabia que você pensava assim Não, francamente Eu de mal com a vida? Vem cá, como não sabia? Nós já falamos sobre isso Mais de mil vezes Esses seus ataques de ciúmes Esses seus rancores Tudo é o quê? É estar de bem com a vida? As suas irmãs mesmo Elas concordam Não Minhas irmãs não São umas chatas também Que só sabem me criticar Mas não me ajudam em nada Uma porque fica proclamando Para todo mundo que é feliz Que tem um marido Que é um garanhão Que fazem amor Todas as noites E que acorda feliz E sorridente A outra porque se separou Desse músico E até agora Não decidiu o que fazer da vida Tá na cara Que vai botar pro marido, né? Vai sofrer mais um Dois Três anos E depois vai se separar Só que o tempo vai passando E o tempo é implacável Principalmente pras mulheres Vai ter que morrer Ao lado do Théo mesmo, né? Porque não vai conseguir mais ninguém E são essas duas Uma porque se acha feliz demais E outra porque se acha feliz de menos Que vão me dar conselhos Que vão me criticar Que vão me dizer o que é bom O que é mal pra mim Pra minha vida Pro meu casamento Ah, tenha dó, Sérgio Sabe o que você quer? Você quer que eu feche os olhos Pros seus defeitos Que eu não tenha ciúmes Que eu fique calada Que eu seja passiva Pra você ficar livre, solto E fazer o que você quiser Do jeito que você quiser Você foi pra hoje, não foi? Foi pra Europa Tinha alguém lá Pra te vigiar Pra te controlar Eu não te atormentei Atormentei Telefonava, claro Como toda mulher que ama Que tem saudades do seu marido Só E quando você voltou Eu te enchi de perguntas Eu fiquei perguntando O que que você fez O que que você deixou de fazer Não Eu engoli tudo que você me falou Como se fosse verdadeiro Mas é claro que você deve ter Pintado e bordado por lá, não é? Porque um homem quando viaja sozinho E quando ele chega numa cidade Ele não quer saber onde fica o museu Onde fica a biblioteca Ele quer saber onde é que é a zona Onde é que é o bar Enfim, onde é que ele pode pegar uma mulher Pra levar pro hotel dele Chega! Chega! E você ainda acha que não precisa De um tratamento Você precisa se internar Sérgio Sérgio, onde você tá? Sérgio, onde é que você tá? Sérgio Sérgio, para esse carro Que eu tenho que falar com você Sérgio Para esse carro Sérgio Sérgio, para esse carro Sérgio, para esse carro Sérgio, para esse carro E você tem que falar com você Sérgio, para esse carro Sérgio, para esse carro Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Ela está aí há mais de uma hora. Ela quer me desmoralizar. Não, ela só quer que você volte pra casa. Mas nem que a vaca tussa. Está completamente fora dos meus planos. Pelo menos pelos próximos 50 anos. É, meu caro. Mas a esperança é a última que morre. Gente, ela pirou de vez. Vocês querem saber o que eu acho? Eu acho isso super romântico. Mesmo? Eu adoraria se um homem fizesse isso pra mim se a gente tivesse separado. Também acho. Pelo menos ela teve imaginação, né? Não, imaginação é grana, né? Porque essa brincadeira deve estar saindo muito cara. Eu duvido que ele esteja gostando. Ele já sabe? Ah, o patrão subiu pra avisar. Ele deve ter tido um choque quando ele abriu a janela e deu de cara com isso. É melhor você fazer alguma coisa porque ela não vai sair daí tão cedo. Fazer o quê, Rafael? Falar com ela. Deus me livre. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui em bar, tomar um café. Eu digo pra ela subir que você está querendo falar com ela, mas que ela tem que desmanchar aquela charanga, limpar a área. Aí vocês conversam e acaba com esse circo por hoje. E você acha que isso pode adiantar alguma coisa? Olha, Sérgio, são quatro horas. Ela vai ficar aí até escurecer. E do jeito que ela é, ela pode querer até varar a noite. Se não tomar uma providência, vai ficando pior a cada minuto. Vamos lá, vamos lá. Você conversa com ela na nossa frente. Ela não vai ter coragem de fazer nada. E aí você conversa. Pronto. A Heloísa foi um amor. Dispensou a charanga, mandou levar a faixa, todo mundo já dispensou. E agora ela está aqui para conversar com você, Sérgio. Oi, Sérgio. Acabou a apareçada lá embaixo? Ah, não, Sérgio. Pega leve, você prometeu. Resolveu me expor, me ridicularizar, me fazer de palhaço na frente de todo mundo? Ah, devagar, Sérgio. Cabeça fria, gente. Você me chamou aqui para conversar? Ou para o meu fim dele? Eu não te chamei aqui porcaria nenhuma. Não, você prometeu que ia conversar com ela. Não, o Sérgio. O que você quer, Sérgio? Você quer que eu repita? Eu quero que você desapareça da minha vida para sempre. Você não tem o direito de gritar comigo. Ah, se eu desisto. Então, eu faço toda uma demonstração de amor e carinho e você me recebe desse jeito? Que demonstração de amor e de carinho? Isso é demonstração de loucura. Demonstração de maluquice em último grau. Sabe o que você conseguiu com essa sua palhaçada? Desprezo. O meu profundo desprezo por você. Miserável! Isso, Sérgio, calma. Maldito! É insensível que você é, isso sim, viu? Qualquer outro homem ficaria envaidecido, daria pulos de alegria. E você, você tem isso de graça. Ah, de graça. Só eu sei o quanto me custa. Você pode dizer aos quatro cantos que você tem uma mulher que te ama mais do que ela própria. Mas você não. Você joga no lixo esse amor. Você pisa, você pisa no meu coração. Eu te odeio, eu te odeio. Eu quero que você morra. Lave essa sua cara cínica. O que é isso? Calma, gente. Bruxa! Peraí, peraí. Bruxa! Eu prefiro mil vezes o seu ódio que o teu amor. Sérgio. Graças a Deus que eu não te dei um filho, porque senão eu estaria arrependida e teria que pedir desculpas pra ele até hoje por ter colocado ele no mundo com um pai feito você. Mas que filho você ia me dar? Pra mim você é estéreo. Esconde isso. Mente. Diz que não pode ter filho comigo pra não ter que dividir o amor dele comigo. É mentira! Você não pode ter filho. Pra mim você é estéreo. Que filho você vai me dar? Você não pode ter filho. Mente. Pra mim você é estéreo. Você não pode ter filho. Eu vou dar uma saída com a Heloísa. Ela tá tão mal, Rafael. Me dá uma pena. Leila, eu acho bonito você ser solidária. Agora, cuidado. Não vai entrar numa fria. A Heloísa é chape de cadeia. Você sabe disso. Hotel Praia do Leblon. Leila falando. Boa tarde. Oi, Helo! Você não morre mais. Tava falando de você agora. Que com o céu as coisas nenhuma, Helo? Com o Rafael. Você tá aí fora? Ah, então tá. Tô indo. Ela já tá aí fora na porta. Meu amor de Deus. Então vai rápido. Porque o Sérgio tá saindo e vai dar uma carona pra Dirce. Olha o incêndio. Ai, 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 Rafael. Beijo, meu amor. Demorei? Ah, Dirce, você faz qualquer homem esperar com prazer. Por que você não falou isso perto das outras meninas? Matava todas de inveja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi? O Sérgio, Leila. O Sérgio saiu do hotel com aquela garota que trabalha com você. Ele não saiu do hotel, como você fala, Elô. Você já está imaginando coisas. Ele está dando uma carona por uma moça que está indo para o mesmo lado que ele. Eles estão tendo um caso e você está me escondendo. Claro que não, Elô. A Dirce é do bem, ela não se mete com o homem casado. E depois, se ele tivesse um caso com ela, não precisava ficar aqui dando bandeira aqui fora, né, Elô? Bastava chamar ela lá para cima, para o apartamento dele. Eu vou seguir. Eu vou seguir o carro e ver para onde é que eles estão. Se você vai fazer isso, eu desço aqui agora. Eu não vou seguir ninguém. Eu não quero fazer esse papel ridículo. O que você está querendo, Elô? Elô, você não me disse que você ia se controlar? Você ia frequentar todas as reuniões lá do Mada para as mulheres te ajudarem. Vem, deixa que eu dirijo porque eu acho que eu estou melhor do que você para isso. Leila, eu estou sentindo de novo aquelas dores no corpo. E quando eu penso em comer alguma coisa, eu não consigo, eu não desce. Pode deixar, Leila. Eu vou conseguir dirigir. Agora, eu quero a ficha dessa moça, viu? Dessa Dirce, dessa metida, viu? Porque se ela estiver mexendo com o Sérgio, eu acabo com a belezura dela em dois tempos. Desculpa, desculpa, hein? Ai, vai devagar, pelo amor de Deus, Elô. Bom, depois você me conta como é que foi. Posso deixar. Você vai aí de táxi, meu amor? Não, vou de carona. Com quem? Oi, pai. Oi, pai. E eu como é que eu vou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está indo para onde, Vidinha? Eu vou para o hotel. Depois eu vou dar uma passada em Ipanema. Eu te dou uma carona. Amadeu, pega meu carro lá na garagem, por favor. Sim, senhora. Imagina, Heloísa, não precisa. Que isso? Eu vou a pé, pertinho. Que isso? Não me custa nada, eu te dou uma carona. Está com medo de mim? Eu dirijo bem. O que aconteceu foi um acidente, podia ter acontecido com qualquer um. Não, mas eu não falei nada. Mas pensou, que eu sei. Obrigada. Vamos, Vidinha, entra no carro. Eu quero saber mais sobre esse curso que você vai fazer. E aí Música Música O que eu tive na verdade foi o estresse, Itinha. Um esgotamento. Também, com esse mundo louco de hoje em dia, não falta motivo. Só o trânsito já tira a gente do sério. Música É verdade, é verdade. Eu acho que é por isso que minha mãe não quer que eu dirija. Mas você já tá se sentindo bem assim pra dirigir, Luísa? Eu? Eu tô ótima. Não tá vendo? Os médicos, sabe como é que é médico, né? Pediram pra ficar um tempo sem pegar o carro. Mas eu me sinto ótima. Não tá vendo como eu tô bem? Música Eu aprendi a dirigir cedo. Apesar de ser a caçula lá de casa, com 18 anos eu já tinha a carteira de motorista aqui, na minha mão. Música A Ilda. A Ilda morria de medo. Ela nega, mas você sabe que ela foi reprovada três vezes no exame de baliza? É? Eu não. Passei na primeira. Música É, mas esse seguro morreu de velho, não é, Luísa? Todo cuidado é pouco. É, eu sei. Principalmente quando a gente pega esses motoristas. Esses motoristas ruins de roda! Tira essa lata velha daí! Elísa, olha o carro! Música 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 Meu Deus, Cida! Mas viginha! Ah, meu Deus! Meu Deus, tua filha! Seu maluca, quer matar minha filha? É! É! Você sabia que você era uma filha? Quem? Eu sabia que você era uma filha? Eu não sabia que você era capaz de fazer um crime na sua cidade! Tô louca! Laca! Eu vou entregar você pra polícia! Não! Você não pode dar solto pra mim não! Você não precisa ser internada, tá ouvindo? Tá me machucando! É pra machucar mesmo! Não! Como é que você confundeu o marido sendo louca desse jeito? Como? Minha filha me provoca! A minha filha tem sangue bom nas veias, minha filha! Você é uma coisa ruim! Nem as suas irmãs aguentam você! Será que você não percebe que ninguém quer ficar do seu lado? Não percebe não? O que tá acontecendo? Foi sem querer! A sua mulher... A sua mulher tentou matar minha filha! Ela atirou o carro em cima da minha filha! Não é impossível! Não é impossível, sim! Maldita! Mistirosa! Ai, me tira essa mulher da minha filha, senão eu sou capaz de matar ela! Vidinha! Vidinha! Ai, bonita! Meu Deus do céu, minha filha! Deixa eu te ver se você se machucou, meu amor! Eu tô doendo, meu amor! Aonde? Aonde? Meu pé, mãe! É melhor o médico ver! Pode ter quebrado alguma coisa! Vamos lá pra casa, meu amor! Eu vou chamar o médico de casa! Vê se dá pra pisar! Ai! Ai! Deve ter quebrado, Vidinha! Meu Deus! Minha filha, peraí! Ai! Eu vou ligar pro médico agora! Ai! Que vergonha! Que vergonha! Essa garota bem que merece, viu? Ela tá procurando isso há muito tempo! Você é um perigo público, Louisa! Eu quero distância de você! Antes eu tinha pena! Agora eu tenho medo! Tomara que ela... Tomara que ela chame a polícia! Tomara que ela te processe! Que a justiça te ponha num xadrez ou num hospício pelo menos por 50 anos! Que é o tempo que eu ainda pretendo viver! E eu vou conseguir viver! Deixa que você esteja longe de mim! Eu tenho um horror a você! O que que você vai fazer? Não é da sua conta! Machucou, Vidinha! Não, não! Não foi nada grave, não! Foi só meu pé! O meu pé tá doendo! Como que não foi nada grave? Essa mulher podia ter te matado, você podia ter morrido! Olha só! A sua mulher não é só louca! Sua mulher é má! É cruel! Você corre risco de vida também, viu? Você pode ser decapitado enquanto dorme! Eu vou pegar minha bolsa! Vamos subir! A sua mulher não tem remédio mesmo! Vem, Vidinha, eu te ajudo! Eu vou te pegar, tá ouvindo? Eu vou te expulsar deste edifício! Como medida de saneamento básico! Sua... Sua assassina! Em algum lugar há de existir alguém precisando de uma pessoa como você! Sua cara é metade! Mas certamente esse alguém não sou eu! Nem nunca fui! Nós sempre nos amamos! Nós nos casamos perdidamente apaixonados um pelo outro! Você sabe disso! Apaixonados não! Enganados! Nós casamos completamente enganados! E se nós não fomos os primeiros e nem os últimos a manter um casamento de fachada! Nós temos tido certamente os que mais insistiram! Os que mais tentaram! Eu... Sempre suportei tudo! Mesmo sabendo que você era um caso perdido, Louisa! Você me transformou num caso perdido! Você me amesquinhou! Você me humilhou! Você me transformou nessa barraqueira de plantão! Que todos tem medo quando vem pela frente, mas pelas costas morrem de rir! Todos tem pena de você, Louisa! Isso sim! Inclusive eu! O que você fez hoje na garagem? Atirando carro na vidinha? Isso é prova mais do que suficiente do seu total desequilíbrio, Louisa! Mas eu queria mesmo esmagar aquela idiota contra a parede daquela garagem! E que se dane! Que se dane que chamassem a polícia! Que chamassem o hospício! Que chamassem o corpo de bombeiros! Porque o que eu fiz por você, eu não faria por ninguém nesse mundo! Nem por um filho! Sabe por quê? Porque eu me privei propositadamente de engravidar por amor a você! Por amor a você! Tá ouvindo? O que você tá falando? É isso que você ouviu! Eu não posso ter filhos! Eu não posso ter filhos desde que a gente se casou! Porque eu fiz uma laqueadura que me impede de engravidar! Eu não posso acreditar! Por que não? Você é louca! E daí? E daí que eu sou louca? Você nunca ouviu que uma paixão pode enlouquecer uma pessoa? Você tá mentindo! Não precisa me dar defesa! Eu fiz! Pergunta pras minhas irmãs! Eu fiz! Eu não queria ninguém competindo comigo! Dividindo o seu amor! Chamando a tua atenção! Ocupando o teu pensamento! Que loucura! Então você não sabe que os filhos separam os pais? Que eles também só querem pais e mães pra eles? Que essa é a função deles? E que por isso que eles se metem, se enfiam no meio dos dois na cama toda vez que podem? Você é uma pessoa doente! É pra isso que eles vêm no mundo! Pra dividir! Não é pra somar! Qualquer resto de amor e de respeito que eu pudesse sentir por você, acabaria hoje pra sempre! Por isso, não fica na minha frente! Deixa eu tomar o meu rumo e você procure o céu! E apesar de tudo, eu espero que você consiga um dia se curar e ser feliz! O que é que você vai fazer? Você vai pegar de novo essa mala? E se mudar lá pro hotel? É isso? Cansou da vida de casado e vai tirar umas fériasinhas e vai lá fazer sua vidinha de solteiro, né? As meninas vão ficar felizes! Olha ele lá de novo! Tirou umas férias da mulher! Eu não vou tirar férias! Eu vou me aposentar de você! Mas aqui! Você não vai levar nada daqui! Se você quiser sair, você sai assim, com a roupa do corpo! Tudo bem! Eu saio com a roupa do corpo! Saio nu até! Mas esteja certa, que dessa vez não tem volta! Se você sair desse apartamento, eu me jogo pela janela lá embaixo nos seus pés! Você vai ver se eu vou me matar ou não! Você vai ver se eu vou me matar ou não! Quodê Elóísa?! Quodê Elóísa?! Você não vai mesmo me dar uma outra chance? Não. Mesmo que eu faça o tratamento, com seriedade. Não, porque eu não acredito mais nessas promessas que você faz, Heloísa. E se eu me internar? Se eu me internar? Heloísa, não vamos repetir mais os mesmos erros. Eu acho que você deve fazer o tratamento, se internando ou não. Não sei, isso é um médico que deve dizer. Mas é um tratamento que te faça bem. Que te devolva a alegria, o prazer de viver. Não pensando em mim, no nosso casamento, mas pensando em você. Há mais de um ano que você vem sendo infeliz, muito infeliz. E fazendo muitas pessoas ficarem infelizes também. Mas, meu Deus, você é moça, tem muito tempo pela frente. O que significa um ano perto de 30 ou 40 que você ainda pode desfrutar? Viva pra frente. Viva pro futuro. E se eu deixar que você mesmo me interne? Você me leva no seu carro. Você me deixa agora, na clínica. E depois, depois você só vai me buscar quando eu estiver boa. Heloísa, eu não quero mais tentar, eu desisti. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você me perdoe se você contava comigo, mas... Eu não vou poder ceder dessa vez. Eu quero que você entenda isso. Eu tenho certo momento. Tchau. Tudo bem. Estou feliz. Você também. Estou feliz. Me dá um drink aí, Alcides. Cowboy, sem nada. Duplo. Vem cá, a Luiza saiu daqui. Saiu. Vocês me brigaram? Não, conversamos. Por quê? Ela passou por mim com uma cara... Não sei, não. Acho que eu não sei atrás dela. Para ver se ela vai fazer alguma besteira. Não, não. Não, não. Elora! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquem tranquilos, foi o melhor que podíamos fazer. Eu vou até a clínica. Eu também. Nos vemos lá então, Edgar. Amém.